Música Bem pessoal, venho-vos falar do ator João Rodrigo, que faleceu esta segunda-feira, dia 14 de março, aos 78 anos de idade. A notícia foi avançada por Noêmia Costa nas redes sociais, onde disse Partiu o João Rodrigo, estou triste, profundamente triste. Era um ator com uma comicidade fantástica, meu querido João vai em paz. Nascido em Lisboa a 9 de abril de 1943, João Rodrigo participou em várias novelas e séries como Sabada Abadu, Caixa Alta, Telhados de Vidro, Roseira Brava, Camilo na Prisão, Médico de Família, Os Malucos do Riso ou até mesmo Inspetor Max. Nos últimos anos, João Rodrigo encontrava-se a residir na casa do artista em Lisboa. De acordo com o site Fama Um Minuto, o ator foi hospitalizado na manhã de 14 de março e acabou por perder a vida horas depois. Não foi adiantada ainda a causa da morte. Este canal lamenta imenso a morte do ator, os meus pésamos para toda a família e amigos e fanáticos do ator. E é isto pessoal, até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí